Uma dúvida bem cruel de hoje em dia para quem está atrás de um novo projetor, ou se é o primeiro, é o fato de qual a melhor opção de tecnologia, DLP ou LCD? Meu nome é Everton e sejam todos bem-vindos ao canal Loucos por Tech. Antes de iniciar o vídeo, já deixe nos comentários qual você acha melhor entre essas duas opções e o porquê. Vamos trocar uma ideia aí, quero saber a sua opinião. Mas voltando ao assunto, para quem não sabe, vou tentar resumir a diferença entre os dois. Se você quiser mais detalhes, é só procurar na internet que tem muita informação sobre isso. Mas a princípio, os projetores DLP usam micro espelhos coordenados com uma fonte de luz para refletir as imagens digitais. Tendem a ser menores e mais compactos, são selados, então não entra poeira e possui um contraste um pouco mais alto. Já os LCD, a luz é projetada nos espelhos e são divididas em três cores primárias, verde, vermelho e azul. Tendem a ser maiores, a imagem e cores são mais nítidas, mais bonitas, brilhantes e com maior qualidade. Isso é um resumo bem resumido mesmo, pois é muito difícil e complexo de explicar exatamente como funciona cada uma dessas tecnologias. Mas levando em conta essa base, vamos ver lado a lado como que fica a qualidade de imagem desses dois projetores. Eu vou utilizar o Blitzwolf BW-VT2 DLP e o Xiaomi Uambo XS01 LED LCD. Não vou comparar especificações a fundo, somente o fato que os dois são SD nativo, a qualidade de imagem dele e resolução é SD, que no caso é o 480p. Então ficará mais fácil mostrar lado a lado a projeção. De resto, o VT2 é muito mais completo. Tem sistema Android, Bluetooth, Wi-Fi, ele é bem menor, porém o preço também é muito discrepante da Xiaomi. O VT2 custa mais ou menos R$1.000 e pouco e o da Xiaomi está custando menos de R$400. Então, cara, é uma diferença muito enorme, por isso que estou comparando somente a imagem para mostrar para vocês qual é o melhor, DLP ou LCD. Eu tentei fazer mais ou menos assim, não ficou do jeito que eu queria, preciso comprar um outro tripé para colocar dois projetores lado a lado. Mas dá para você ter uma noção bem legal aí de qualidade de imagem, de cor, de definição. Até o tamanho da imagem no DLP é um pouco maior que do LCD, mas isso logicamente vai variar de cada projetor para projetor. Se vocês curtirem e gostarem bastante desses testes, dessas comparações, estarei trazendo novos vídeos aí no canal. E também aproveite que na Banggood está tendo frete grátis e promoção de 6x sem juros, sério. Se você está procurando um projetor bom e barato, o link está aqui abaixo na descrição, tem vários modelos que eu já trouxe no canal. Entre aqui na playlist de projetores que você vai ver todos que eu já trouxe, fechou? Então, sem mais delongas, bora para essa comparação que eu estou muito curioso e não deixem de comentar qual que você gostou mais. Lembrando, novamente, que os dois modelos estão aqui embaixo com cupom especial do canal. Então, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!